O som do cantor e violonista Felipe Zur, que toma conta do refrão de hoje. O artista, que começou profissionalmente em 2008, é destaque nas casas de shows e bares da capital federal. Tá lá o corpo estendido no chão, em vez de um rosto uma foto de um gol, em vez de rezo uma praga de alguém, e o silêncio servindo de amém. O bar mais perto depressa lotou, malandro junto com o trabalhador, um homem subiu na mesa do bar, e fez discurso pra vereador. E o camelô vem de anel, cordão, perfume barato, e a baiana pra fazer pastel, e um bom churrasco de gato. Quatro horas da manhã baixou o santo na porta bandeira, e a moçada resolveu parar. Então, tá lá o corpo estendido no chão, em vez de um rosto uma foto de um gol, em vez de rezo uma praga de alguém, e o silêncio servindo de amém. Sem pressa foi cada um pro seu lado, pensando numa mulher ou num time, olhei o corpo no chão e fechei, minha janela de frente. E o camelô vem de anel, cordão, perfume barato, e a baiana pra fazer pastel, e um bom churrasco de gato. Quatro horas da manhã baixou o santo na porta bandeira, e a moçada resolveu parar. Então, veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato, e a baiana pra fazer pastel, e um bom churrasco de gato. Quatro horas da manhã baixou o santo na porta bandeira, e a moçada resolveu parar. Então, tá lá o corpo estendido no chão. Felipe, bem-vindo ao refrão. Eu que agradeço o convite. Você começou a cantar em 2008, profissionalmente, mas a tua carreira vem desde antes, muito antes. Sim, sim. Iniciei há 10 anos atrás, hoje eu tô com 24. E, engraçado que eu comecei, ganhei o meu primeiro violão dois dias antes do meu aniversário. E foi como criança que ganha o melhor brinquedo. Então, foi uma empolgação, lembro até hoje, a primeira aula, de pedir no professor, não, eu quero aprender, me passa isso, de sair da aula e ir pra casa, e treinar o que eu tinha pegado na aula, e os dedos doendo. Foi bem bacana. Foi iniciativa tua de começar a tocar, ou teus pais te influenciaram também? Na verdade, eu nunca tinha pensado em fazer aula, pensado em tocar violão e cantar. Meus pais me perguntaram, por que você não faz aula de violão? Tá, aí eu fui, me encantei e não parei mais. Quais são as tuas principais influências ao longo do tempo? Bem, a princípio, eu iniciei pegando mais pop rock. Lejão, pop rock nacional, Lejão, Capital, Cazuza. Eu tinha a mania de comprar aquelas revestinhas de música, que tinham as cifras. Hoje, com a tecnologia, acho que ninguém mais faz isso. Mas eu pegava as músicas e tocava. E uma das lembranças, por exemplo, teve uma vez que eu fui para Ilhéus, com os meus pais, e levei essas revestinhas e aprendi a música Faroeste Caboclo, que é dez minutos de música. É, são dez minutos. Hoje, se eu lembro, já passou. Mas, hoje em dia, no decorrer desse tempo, eu fui mais influenciado pelo MPB. Javan, Ana Carolina, Ed Mota, que são influências que eu considero mais marcantes na minha carreira. Até na forma de cantar, na forma de tocar, eu percebo isso. Normalmente, esse é o repertório do teu show? Você canta sucesso de vários artistas brasileiros? Sim, sim, também. Porque nós, como músicos, temos que ter a sensibilidade de saber o que cada lugar permite. Então, às vezes, em alguns lugares eu toco mais MPB, algo mais animado, um pop rock também. Em alguns lugares, me permite tocar algo mais tranquilo, como uma bossa nova, um som mais ambiente, que eu também gosto de fazer. E como é que você faz para escolher o repertório? Porque tem muita música boa aqui no nosso país. Olha, é complicado. Mas, geralmente, em relação ao repertório, eu não tenho o costume de, por exemplo, pegar N músicas e estar colocando no repertório. Eu gosto de pegar a música, sentir e colocar a música do meu jeito. Vai muito no teu momento, então. Isso. Às vezes, por exemplo, tem músicas que eu... Ah, vou... Ah, quero aprender essa música, mas colocá-la no repertório. Aí, na hora que eu pego, não bateu. Aí, passa o tempo, aí, de novo, aí eu consigo criar um arranjo diferente. Ah, pô, legal. Eu não gosto de só pegar a música e interpretar do jeito que ela foi criada. Eu gosto de colocar a minha cara. Você gosta de dar a tua cara mesmo. Isso. Eu tenho esse costume. Eu acho que é interessante para todos que escutam. É melhor, porque as pessoas vão conhecer mais o som do Filipe. Isso, gente. O Filipe Zurk. Podia tocar, então, um pouco para a gente. O que você separou? Bem, como eu falei, é uma releitura. Vou tocar Wave, em sequência, com Pode Viver Quente, que eu estou perdendo. Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é amar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a bris e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais A eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou Se enganou, meu bem Pode vir quente Que eu estou fervendo Pode vir quente Que eu estou fervendo Pode vir quente Que eu estou fervendo 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 Felipe, daqui a pouco a gente continua essa conversa E você vai tocar mais pra gente aqui Você não sai daí Porque a gente vai pra um rápido intervalo Mas na volta tem mais Felipe Zur Que é um minuto O refrão está de volta E hoje eu converso com o cantor e violonista Felipe Zurk Você também é compositor Sim O que você compõe? Olha, depende do momento Depende Por exemplo, eu sou influenciado por algo que eu escuto E as letras, eu geralmente faço a harmonia da música E tenho uma ideia de letra E vou encaixando conforme essa ideia Mas assim, já fiz samba MPB Rock Sertanejo Então, vamos dizer que tem uma variedade Tem um tema que é mais recorrente na sua música? Ou você fala de vários assuntos diferentes? Geralmente, eu gosto de abordar mais o amor Relacionamentos, términos, questão de namorado, de estar se apaixonando Então, eu tenho o costume de estar escrevendo sobre isso Você podia mostrar então um pouquinho da sua composição pra gente? Claro E essa é uma das músicas recentes que você chama Pulsação É você que faz acelerar a buscação Foi assim, sem avisar Você chegou pra ficar E mudou os meus planos Mudou os meus sonhos Mudou tudo ao meu redor E assim eu fiquei mais feliz Com você do meu lado, rostinho colado bem perto de mim Não quero mais viver sem ter você aqui É, é, é Agora só quero estar sentindo teu calor Poder aproveitar os lábios teus Vamos colher bons frutos desse nosso amor Viver eternamente ao lado teu Eu vou fazer você a mulher mais feliz Você pensa em gravar um CD com as tuas composições? Bem, eu tenho algumas coisas gravadas Só que eu não cheguei a colocar a disposição Debido a cursos, né? Vamos dizer que não é fácil Você só faz um CD e pronto Tem todo um trabalho Tem que divulgar Tem de marketing E questão da produção de um show Então, eu não tive condição de fazer isso Mas, hoje, eu estou com um trabalho novo Um trabalho que... Que é uma influência que eu percebi Que eu quero seguir Que é mais o samba rock, o black music Eu gosto dessa questão do groove E, por sinal, o nome também desse projeto Se chama Grooves E estou em estúdio fazendo material Começar os ensaios Acredito que o mais breve possível E vem novidades por aí Legal! Você quer deixar contato, e-mail, telefone Para quem quiser conhecer mais do teu trabalho? Claro, pode ser Telefone 7816-5035 E meu e-mail é felipe.zurk.hotmail.com Felipe, obrigada pela presença aqui no refrão E sucesso na carreira Muito obrigado Você não sai daí Porque no próximo bloco Tem uma conversa sobre música e direito O advogado criminalista Jairo Lopes Analisa a canção Cabide Sucesso de Martinelli A gente volta já O refrão está de volta e é hora da nossa pauta musical No quadro pauta musical de hoje você confere a música Cabide Sucesso de Martinália A interpretação é de Felipe Zurck Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de rir E se eu disser que não ligo e não digo que fico e que só vou apontar É que eu somo direitinho É que eu somo direitinho Assim bem lindinho Você não sabe acompanhar Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Se eu sumi dos lugares Dos pares e esquinas E ninguém me encontrar E se me virem sambando Até de madrugada E você for até lá É que eu somo direitinho Assim bem lindinho Você não sabe acompanhar Vou arrancar sua luz e pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Chega de fazer fumaça De contar vantagem Quero ver chegar junto Pra me juntar Me fazer sentir mais vivo Me apertar o corpo e a alma Me fazendo suar Quero beijos sem tréguas Quero sete léguas Sem descansar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Para conversar sobre essa música Que você acabou de ouvir Eu recebo aqui no refrão O advogado criminalista Jairo Lopes Jairo, é um prazer recebê-lo aqui no refrão hoje Agradeço, Priscila Essa música trata de um tema delicado Um homem que fala que vai arrancar a blusa Saia de uma mulher Isso pode configurar crime? Esse é um tema bastante delicado Porque o direito brasileiro Ele pode interpretar essa conduta De três formas distintas A mais grave seria o crime sexual Descrito no artigo 313 do Código Penal Certo? Ou o ato obsceno Também descrito no Código Penal Ou ainda uma contravenção penal Se for uma atitude, digamos, mais leve Que teria pena de detenção Ou multa Tão somente em razão dessa conduta Falando um pouco de situações práticas O beijo roubado, por exemplo Bastante comum em festas, especialmente Ele pode ser considerado um ato obsceno? Sim Em verdade Desde que não haja violência Ou seja Não haja o constrangimento Com o uso da força física O beijo roubado pode ser entendido Tão somente como uma contravenção Que seria importunação ofensiva ao pudor A mais leve das condutas Reprimidas pelo direito Que teria pena de multa Tão somente Agora, no instante em que isso transcende A mera intenção de beijar Mas, por exemplo De acariciar a vítima Com o uso de força Da força física, por exemplo Isso pode vir a ser enquadrado Inclusive num crime sexual E qual é a pena Para quem comete o ato obsceno? Bom, o Código Penal Ele prevê uma pena de detenção De três meses a um ano Ou multa Isso vai depender Das circunstâncias do agente Se é primário Tem bons antecedentes Da interpretação do juiz Nesse caso Nós podemos afirmar Que não vai haver um encarceramento Ou seja Não se vai preso Não se vai ficar preso Numa cadeia Provavelmente essa pena Ela deva ser substituída Por prestação de serviços A comunidade Ou mesmo uma pena pecuniária A famosa prestação De pagamento de cestas básicas Agora, isso também depende Muito do que a vítima Vai falar De repente assim Ela vai dizer Se houve abuso E aí A pena pode ser maior É Na verdade A distinção A diferenciação Ela vai se dar No instante em que se caracteriza O uso ou não Da força física Ou da grave ameaça Não havendo essa grave ameaça Esse constrangimento Ou uso de força física Nós vamos ter Tão somente Um ato no plano Do ato obsceno Sem maiores consequências Na esfera penal A nível de condenação Caso haja Esse constrangimento O popular forçar a barra E sim nós estaremos Diante do crime Sexual descrito No código penal No artigo 313 Agora é uma linha Bem tênue, não é? Bem tênue Os rapazes Afoitos Digamos assim Eles devem se acautelar No sentido de praticar Esse tipo de conduta Porque a depender Da interpretação Da autoridade policial E do próprio magistrado Do próprio representante Do Ministério Público Pode sim Ser caracterizado Como um crime sexual Com pena de reclusão Que vai de 6 a 10 anos Veja bem Que a conduta Ela pode gerar Uma consequência Bem maior Do que aquela prevista Pelo agente No sentido de que ele queria Tão somente Realizar uma brincadeira Em 2009 Houve uma mudança No código penal O atentado Violento ao pudor E o estupro Passaram a fazer parte De um mesmo artigo E de uma mesma pena Como é que o juiz Fixa a penalidade Diante desses atos Dessas práticas? Bom, alguns Alguns operadores do direito Entenderam que isso Foi um grande avanço No sentido De uma boa política criminal Ou seja, antigamente Você tinha Dois atos distintos Que seria O estupro E o atentado Você teria duas penas Que variavam de 6 a 10 anos Então a pena Ela poderia chegar A 20 anos De reclusão E com a atual Figura penal Se entende Que houve Um bom senso Na possibilidade De dosimetria da pena No sentido de que O juiz ao avaliar As condutas Cometidas pelo agente Ele vai Dosar Fazer uma média De aritmética No sentido de impor A pena mais justa Digamos assim Isso trouxe Um grande avanço Evitando-se assim Uma pena excessiva Que distorce Do caráter Sócio-educativo Da pena Uma outra mudança No código penal Foi em relação Ao homem Que ele Agora pode ser Vítima de estupro Também, não é isso? Sim Porque em verdade As pessoas elas É um tema até um tanto Quanto constrangedor Para algumas pessoas No sentido de que Se entende o estupro Tão somente como A relação sexual Tradicional Digamos assim Mas no instante Em que se pratica Um ato De conotação sexual Mediante violência E constrangimento Também o homem Pode ser vítima disso Ou por outra mulher Ou também por outro homem Então As pessoas também Ao desconhecerem Esse tipo de conduta Devem estar cientes De que podem vir a responder Caso cometam Esse tipo de ato Mas muita gente Ainda não sabe Não Não A experiência Nos autoriza a dizer Que esse tipo De modalidade criminosa Ainda é bastante desconhecida Principalmente no interior brasileiro Não é? Se entende que tão somente O homem seria o sujeito ativo Do crime de estupro Quando na verdade Houve com essa alteração Da legislação penal Também a mulher Pode vir a ser Penalizada Pela prática Desse tipo de crime Agora A pena varia muito Nesses casos Para a mulher Vai depender? Não, 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 não A pena ela vai variar De acordo com as circunstâncias Do fato O grau de culpabilidade O dolo Ou seja, a intenção Voluntária De cometer aquele fato E todas as circunstâncias Pessoais Bons antecedentes Primários Os motivos que levaram A cometer aquele ato Jairo, obrigada pela presença Aqui no refrão Hoje Eu que agradeço O refrão de hoje fica por aqui Mas se você quiser Pode conferir este programa Pela internet É só acessar Youtube.com Barra Programa Refrão Ou se você preferir Mande um e-mail Com a sua sugestão De música predileta Que a gente analisa aqui É só enviar um e-mail Para refrão Arroba stf.jus.br Na próxima semana A gente volta a se encontrar E eu espero por você Refrão Um jeito diferente De escutar música E faz lembrar O perfume da flor Que eu te dei Em prova do meu amor Os passarinhos Cantando a bailar Inspiram o mundo E nos fazem delirar Venha para ver